Hoje estou aqui de visita na Branca de Neve, a nossa escola municipal, visitando toda a escola e feliz por saber, né secretária, que iniciamos já a construção da quadra de esporte toda coberta para os nossos alunos. Estamos reformando a cantina e adaptando toda a parte de estrutura da cantina. A sala de informática já está com todo o equipamento conto, todos os computadores, toda programada para funcionar e vamos também abrir uma sala de aula com dois períodos para crianças acima de três anos. Uma coisa que nunca tivemos aqui na nossa cidade, né secretária? Isso é muito bom. E essa sala vai ser preparada com muito carinho, com muita coisa legal, muita coisa nova, a cara das crianças acima de três anos. Aqui a gente aplica realmente mais de 25% na educação. É a Prefeitura de Aurilândia trabalhando com você, para você, com seriedade, com compromisso. Obrigado. 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 Obrigado.